Bom dia, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é bom dia. Então, gente, a gente foi no mercado, né? Hoje é domingo. A gente foi lá comprar lá uma carne, né? Pra fazer um ensopadão. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente comprou, né? A gente saiu daqui era às 9h40, né? Já são 11 horas já que a gente foi a pé e veio a pé, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Vou virar e mostrar. E desde já, já vou pedir já aí já pra você mesmo que tá me assistindo pra se inscrever aí no canal e deixar o like, ó. Ok? Vou deixar um comentário aí pra eu não saber o que vocês esteve aqui do meu vídeo. Então, vou virar aqui agora pra mostrar pra vocês. Aí, gente, tá aqui a bagunça, né? Tá aqui. Aí eu vou desarrumar. Não é muita coisa não, gente. É porque quando a gente foi no mercado é assim, né? Tem um monte de sacola, mas só sacola, né? Porque é até aqui. Aí eu vou arrumar aqui e já mostro pra vocês. Aí, gente, eu botei aqui pra vocês verem, né? Aí eu vou mostrar aqui, né? Esse celular, ele foca muito em cima. Aí eu comprei aqui, ó, quatro recheados desse aqui. Aí eu comprei um creme caque, águia, né? Aí eu comprei batata. Comprei esse café aqui. Ele tá de três e pouco de café. Comprei três guardanapos desse aqui. Mais um interiorzinho mesmo, né? Esse aqui eu comprei por causa de salpaco salgado, né, gente? Esse aqui. Aí, comprei aqui a costela. Ô, costela, não sei como é que chama, né? É uma carne com... Isso aqui a gente chama chupa. Deixa eu ver essa costela mesmo. É chupa molho. E, ó. Esse aqui deu trinta e dois reais. Aí, comprei mais outro pacotinho, né? Porque eu gosto muito dessa carne. Um salpado. Essa aqui, cadê o peixe dela? Essa aqui deu vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos, né? Aí, comprei aqui uma lata de óleo. Aí, comprei aqui também, gente. Ai, deixa eu mostrar aqui. Comprei aqui dois pimentão grandes, ó. Eu gosto de pimentão maduro. Aí, quando eu acho, eu compro. Quando eu não acho, mas eu gosto. Aí, comprei aqui dois grandes, ó. Aí, comprei mais cebola. Pimentão aqui. Ainda tem um pimentão na geladeira. Mas, como eu fui no mercado, eu trouxe mais dois. Alho também ainda tem, mas eu trouxe mais quatro cabeças. Cebola também ainda tem. Limão. Tinha acabado. Aí, eu comprei limão, né? Aí, vindo pra aqui, eu comprei esse abacaxi aqui. Abacaxi. Leite em pó. Aqui, leite em pó. Comprei também pimenta do reino. Coloral. Dois miojos. Aí, aqui, comprei aqui esse iogurte aqui, pra Catiely. Ela já bebeu um, já pegou um, né? Comprei também esponja de aço, né? Já abri um aqui, já. Meu filho tá aqui lavando os pratos. E, assim, aí comprei aqui, essa margarina aqui, de um quilo. Aqui, de um quilo. Aí, comprei, gente, essas vasilhinhas aqui, também. Né? Eu achei ela muito bonitinha. Aí, eu peguei aqui, essas duas aqui, ó. Ela foi seis... Peraí, filha. Ela foi seis reais cada uma. Amém? É. Ela foi seis e pouco. É, filha, peraí. Aí, peguei aqui, essas duas vasilhas, né? Peraí, Catiely. Não sei se vocês vão conseguir ver o tamanho dela. Essas caras não são grandes, não. Mas eu amei, ó. Deve ser um linto, né, Guilherme? Isso aqui? Deve ser um linto, né? Peguei duas. E aí, vindo pra aqui, né? Peguei o que a mulher gosta de pegar, né? Aí, peguei aqui, esse creme aqui, ó. Aqui, ó. Peraí, filha. Para caixas aqui, ó. Aí, eu peguei shampoo e condicionador. Aqui, shampoo. E condicionador aqui, ó. Da bio... Como é que lê isso aqui, Guilherme? Bio-ré. Bio-ré. Isso. Aí, peguei também aqui a hidratação. Aqui, ó. A hidratação é um creme de tratamento, né? Aqui, ó. De uso profissional, isso lá é o que me fala. Cabelos cacheados. Crespo e volumoso. Peguei também o creme de pentear. Né? E também, gente, eu peguei esse aqui, ó. Eu nunca usei. Eu já usei ele na versão liso, né? Que tem o liso também, né? Mas era quando... Antes deu... Deu, como é? Deu desapegado no negócio de escova, né? Essas coisas. Aí, eu usava esse aqui, o alisante, né? Aí, por acaso, eu bati o olho lá. Falei, vou levar, né? Pra ver, né? Pra ver se solta aqui mais os meus cachitos. E meu cabelo, ultimamente, não tá tendo cacho. Cachos definidos e soltinho. Prontinho pra arrasar. Conquista beleza. Ninguém sabe se é creme de relaxamento e ondulamento. Aqui. Aí, eu vou usar isso aqui, gente. E quando eu for usar, eu vou aplicar no cabelo. Eu vou gravar. Pra gente ver o resultado. No momento, vai ficar junto, né? Então, aí, eu comprei tudo da mesma linha, né? O shampoo, o condicionador e o creme de relaxamento. E o creme de pentear. E mais isso aqui, né? Como é que lê isso aqui, nego? É High Life? High Life, né? É o nome? Assim que se lê? Eu não sei ler essas coisas, não, gente. Então, tá aqui, gente. Essa aqui foi a nossa compinha de hoje. Né? E ela deu quanto, Guilherme? Ela deu cento e... Olha o papel. Peraí, gente. Vou ver se eu achei aqui a notinha. É, gente. Procurei a nota aqui, mas não achei, não. Mas ela foi... Essas compras aqui, eu sei que ela deu cento e setenta e uns quebradinhos, né? Mas ela foi cento e setenta e pouco. Né? Mas ela saiu... Eu achei que saiu muito caro, né? Mas também por causa do... Não! Negócio de shampoo, né? Condicionador, creme de tratamento. Isso aqui também, né? Produto de cabelo não é nada barato. E também a carne, né? Como vocês viram ali, só a carne ali. Que eu comprei deu cinquenta e pouco reais. Que foi vinte e cinco, né? Com mais trinta e dois reais, né? Então essas coisas saem caro. Negócio de carne e produto de cabelo. Então é isso, gente. Essas são minhas compras de hoje, domingo. Vou estar soltando pra vocês agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.